E aí pessoal, beleza? Vou trazer aqui nesse vídeo hoje uma dica bem interessante que é de um aplicativo pra você fazer download de papel de parede aí pro seu celular. O banco de imagens deles é gigantesco, são todas as imagens que eles têm direitos autorais, é bem simples de usar, não pesa no celular e é bem legal. Vamos lá! A primeira coisa, você vai abrir aí sua loja do seu smartphone. Eu tô no sistema Android, eu tô usando um smartphone de Xiaomi, então no caso é a Play Store. Você vai pesquisar por Zed. Opa, digitei errado aqui. É esse aplicativo aí, esse que tem o ícone roxo. Você vai instalar o aplicativo. Tá, vamos lá. Acabou de instalar o aplicativo aqui, a gente vai abrir ele, que eu vou mostrar como que funciona. Vamos aceitar aqui os termos. Tá, aquilo ali era um anúncio sobre adquirir a versão paga do aplicativo, a gente vai ignorar isso aqui por enquanto. A gente vai aqui em papéis de parede. Sempre na tela inicial aqui vão estar os papéis de parede em destaque. Geralmente são os mais recentes, que o pessoal colocou recentemente. Ou então, são os mais baixados, enfim, etc. Você pode usar a ferramenta de busca, pra procurar, se você estiver querendo algo específico. Você pode buscar por categoria. Ele abriu um anúncio aqui. Você pode procurar por categoria. Você pode procurar os papéis de parede, que são os prêmios aqui. Enfim, eu vou... Vamos ver esse aqui do The Last of Us 2 aqui. Bem legal esse papel de parede. Você pode personalizar o papel de parede e aplicar ele. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar agora, eu já viria aqui em definir. E estaria instalado aí no meu celular o papel de parede. Então, a dica é essa daí. O banco de imagens dele é gigantesco, desse aplicativo. Eles atualizam diariamente. Sempre tem gente colocando papel de parede nele. Alguns são muito interessantes, a maioria deles. Se você gostou e não está inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa seu gostei e me segue lá no Instagram. Beleza?